Música Antes Música do que Nunca, eu sou Ivo Evangelista e eu estarei todas as quartas-feiras aqui indicando algum disco que você tem que conhecer e nós estamos no mês de Julho, o mês do Dia Mundial do Rock então, que disco eu vou falar? Titãs, Titanomaquia álbum lançado em 1993 quando os titãs chamaram Jack and Digo um produtor de rock gringo o cara produziu Soudgaard, Muddy Honey e Nirvana e uma curiosidade é que esse disco veio num saco de lixo e eu nunca tive coragem de tirar esse saco aqui porque isso virou até uma raridade tem tudo a ver com a proposta dos titãs que eles mergulharam um pouco naquela fase grunge que fazia muito sucesso na época o álbum Titanomaquia é o disco mais pesado dos titãs isso aqui eu considero uma obra-prima um clássico do rock pesado dos discos brasileiros aqui nós temos a... começa... tudo já começa aqui com a grande faixa será que é isso que eu necessito? será que é isso que eu necessito? tem... agonizando nem sempre se pode ser Deus tem uma música aqui espetacular chamada Dissertação do Papa sobre o crime seguido de orgia você tem que dar uma olhada na letra dessa música Titanomaquia é o disco que eu indico neste mês do rock disco dos titãs antes música do que nunca no mês do dia mundial do rock até a próxima então vamos lá pensar... sempre depois vamos lá vamos lá � point tchau 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 Obrigado.